Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu, o que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Tá aí o som do grave estourado dos paredões Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu, o que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou